O povo de Belfort Roxo sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Denis Dautman está do lado do povo, é um trabalhador, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que Belfort Roxo tanto precisa. Com Denis Dautman, Belfort Roxo terá um canal direto com o governo federal e muito mais capacidade de conseguir os recursos para importantes obras que vão mudar o futuro desta cidade. Por isso, não se esqueça, no dia 28 de outubro, vote 65, vote Dautman para prefeito de Belfort Roxo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí